BABY EU NÃO TENHO MAIS LÃO GATO SUA CARA DA MOTE ELE SE VESTE CAFON OLHA MINHA ESTETICA FORMA Tô na emissora Bruxo só falta vassoura Mec parece uma trave Por isso eu tô sempre de boa Veio da jaquete no mu Renda sempre fica sexy Parça cê rapper de SESC Não chega perto senão quem quer Pra BABY J tô atirando só né Quero essa banca que anda só né Odeio o botão e pulso só né Outra bandida disse que não pressa Entregue essa coca pra Trace Deixa o malote no Prince Puck que fez, mack que fez Branco do furo e com o pink Bunda da streamer pegando meu Dean Odeio até pôr mais queda pra mim Goleio de slow Surfa no meu flow Sai de double Na quebra tem mole Contem purple Girl, pula no drink Remember Lord Jesus B O céu tá nublar Eu sigo bolar Depois desse enquadro Eu dei mais um tempo Não olho pro lar Que foi arrombar Eu tô no meu bair Eu sei dessa gente Tô muito a frente Vem brilho no dente Chama na my life Chama eu sou style Quer ir pra Miami Flex Ice Sexy Bad bitch Bad bitch Premier Baby Life King Darkness Devil Green Surprising So crazy My baby My baby My baby Prince Ah Ah Um Ah Do